A coluna social da TV Truvão esteve aqui no bairro do aeroporto, nesta noite nós viemos aqui para registrar um ato da Assembleia de Deus, do Ministério Público Central da cidade de Rússia, que tem a frente o pastor Isaías da Silva Matias. Essa oportunidade nós viemos aqui porque isso aqui é uma ação social feita pela Assembleia de Deus, um trabalho filantrópico feito aqui pela Assembleia de Deus. Nós estamos aqui com a Dona Maria das Tores, ela que foi a beneficiada nesse trabalho aqui da Assembleia de Deus, que construiu esse novo lar para ela. Dona Maria, como era aqui a sua casa? Chegou a cair? Como estava a situação? Irmão, antes de levantar ela, já tinha que iria ontem ver uma parte, ela estava caindo os barros, os barros todinhos, a tarde toda estranhada, já exageram nesse inverno das marcas que eu passava com a manhã. Morei 30 anos aqui, antes que eu morava aqui, já que morava um morador aqui, aí minha esposa foi apanhando ela, e nós fiquei morando aqui, morei ainda 30 anos, mas esse inverno das marcas que eu passava mesmo. A senhora já havia pedido ajuda a alguém, já me sentiu? Nunca tinha, eu tinha ver com ele. E como foi que viram a sua situação aqui? A irmã Salvelina, que mora aqui perto de mim. A irmã Salvelina. A irmã Salvelina, ela foi e nós fomos, eu nem queria necessitar assim, eu não sei como, ela foi e disse, olha a minha irmã das douras, e nós fomos. Aí quando nós chegamos, ela foi e falou, estava até o irmão Arão e outro pastor, outro irmão, não sei como diz, faltava, e ela foi pedir uma ajuda. Mas Deus é tão fiel que não foi a união dessa casa aqui, graças a Deus. O departamento de missão, uma pessoa do irmão Arão, do presbítero Arão, que é o líder do departamento de missão, justamente com o pastor Isaías, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui, se reuniram, reuniram aí uma equipe, e essa equipe veio para cá e levantaram a sua casa. Na realidade, fizeram uma nova casa. Essa é a Deus, é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, então, todo dia eu vou cantar, agradecer a Deus, essa bênção. Ok, a casa contém dois quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo do jeito que a senhora sonhava. E as bênçãos vieram do Senhor, do céu. Foi, foi, é Deus que me deu, né? É o chamado milagre da terra, né? Deus olha do céu e abençoe o seu céu, não é verdade? E aí, qual é a sua palavra agora para a igreja em si, né? Que essa ação filantrópica da igreja, né? A ação social da igreja, que entra com esse trabalho aí, fazendo, construindo a sua casa, né? Aí, qual é a palavra que a senhora tem agora, em termos de agradecimento para com a igreja? Nós, porque eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente, Deus e dos irmãos que construíram, o pastor Isaías, o irmão Arão, o irmão... Isso é um trabalho de ação social da Assembleia de Deus, o Ministério do Tempo Central. Eu quero até aproveitar o pastor Isaías aqui, para a gente ficar aqui, pastor Isaías, vir até aqui, a gente aproveita e faz um trabalho só, né? Esse é o pastor Isaías, é o pastor-presidente da Assembleia de Deus, e fala também para a TV Truvama, a respeito da nova residência da irmã Maria das Dores, e ele que capitaneou, pode-se dizer assim, este trabalho aqui, de reconstrução desta casa. Pastor Isaías. Mão Janilson, aqui foi um trabalho de parceria com a Secretaria de Missões, e a igreja, ao todo, né? Igreja, tempo central, botou no coração de construir a casa da nossa irmã, né? Era a casa de Itaipa, derrubado, e fizeram essa bênção aqui, que hoje a nossa irmã está habitando nela. Então, é uma ação da igreja em geral. A igreja sempre trabalha com essa ação social, né? Ajudando, colaborando, dando a cesta básica, na questão alimentícia. Ajuda na parte de exames, documentos, essas coisas que às vezes há necessidade no meio do povo. É, é a ação social que ninguém vê, né? Aquele trabalho, o formidinho, né? É, que ninguém toca trombeta. Ninguém toca trombeta, né? É o trabalho que a igreja faz, né? E Deus abençoe, dá tudo certo. Agora eu não sei. São pastor Isaías é o pastor-presidente da Assembleia de Deus Tempo Central aqui na cidade de Rússia, que está à frente também aí de mais 28 congregações e chegando mais, né? Porque já tem aí a promessa de mais construções e o pastor Isaías é assim, né? É trabalhando todo o tempo, construindo obras para o trabalho do Senhor aqui na terra. Enquanto estiver por aqui, está trabalhando, né pastor? E já vai ter outra ação social para construir a casa de outra irmã, que já está em andamento, né? Então vai ter outra construção, uma casa até grande e nós vamos contar com a ajuda do povo de Deus, com a comunidade evangélica, né? Que eu faço parte, você também faz parte. Com certeza. E nós vamos lutar para, aqui para o fim do ano, a gente deixar essa casa mesmo para a pessoa entrar e morar. O tempo certo também passa agora por uma reforma, né pastor Isaías? E em breve estará sendo construído toda essa renovação na sede. Com certeza. Se Deus quiser agora em setembro, no Congresso de Jovem, nós já estaríamos tudo pronto ali. O teto, o forro, o som, né? E outras coisas que a gente pretende fazer ali na série, que é aquela pavimentação, né? Brevemente nós vamos reinaugurar tudo, né? Não me diga. Muito obrigado, pastor Isaías, Ivã Maria das Dores. Com imagens de Aparecida Marques, Genilson Marques, para a TV Truval. Obrigado.